Olá, seja bem-vindo ao TJ Regional de sexta-feira. Independente se prepara para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Polícia prende quatro pessoas por tráfico de drogas e ainda a programação do Ciro 2020 tem alterações. O TJ Regional já está no ar. E nós vamos começar o TJ Regional de hoje falando do Ciro de Nazaré. Nós sabemos que devido à pandemia do novo coronavírus, muitas coisas precisaram ser adaptadas ao novo normal. E a programação do Ciro não foi diferente, teve alteração. Veja os detalhes na reportagem de Paco Martins. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Essas e outras notícias você encontra no site do Sistema Floresta. Boa noite e um excelente feriado a todos. Segunda-feira estarei por aqui novamente. Tchau, tchau.